É um passeio pelo universo das linhas, cores e formas. Tudo se inicia por um ponto que se faz linha, começa por uma ideia que se faz traço e se traduz em emoções. E é assim que se dá a exposição Linhas, que celebra os 10 anos do Ateliê Josefina Gonçalves, que sempre atuou com o propósito de construir, através da pintura, desenho e artesanato, o ensino das artes visuais. É uma exposição comemorativa dos 10 anos do Ateliê, do Ateliê Escola. E como meu filho está morando no Japão, nós tivemos essa ideia de se inspirar numa lenda japonesa, onde que se falava que existiam linhas invisíveis que uniam as pessoas. Que por mais que tivesse as intempéries, que tivesse o tempo, e que nada iria separar essas pessoas. O palco da exposição é o Teresina Shopping e segue até o dia 27 de dezembro. São 42 obras de pintura em tela, feitas pelos alunos do Ateliê. São peças que retratam anjos e outras dezenas de temas. Essas pinturas, elas retratam as emoções de cada artista. Nós temos alunos que são iniciantes, e aqui trabalhamos com a idade de 11 a 80 anos. Nós temos alunos que já estão começando a pintar, e também temos alunos que já têm um nome no mercado. Esta tela é da jornalista Alexandra Theodoro e traz o tema multicores. O universo é pura cor, pura energia. Então, acho que a proposta foi essa, de sair meio que no vazio e misturar e ver o que ia dar. Então, foi isso. Graça Carvalho trouxe a vida. Como eu amo viver, então eu passei para essa tela, através das linhas, através do infinito, um significado mais forte do que a vida para mim. A Sônia se inspirou no passo de dança. A dança, ela traz várias linhas, várias linhas que você pode, de várias formas, transmitir sentimentos, transmitir paz para as pessoas. Esta outra tela pertence à publicitária e artista plástica Angela Tinoco Tájira, e traz o tema comunicação. Esse quadro é uma viagem ao início da comunicação, através da TV conectada a uma antena, um trabalho contemporâneo com cores vivas. A TV é uma forma também de comunicação com o ser humano. Inclusive, muitos vizinhos que não têm TV, eles recorrem às pessoas que têm TV. E isso, há uma comunicação, né? Comunicação entre pessoas. O colorido das casas é porque eu gosto muito de cores. O meu trabalho é baseado em cores. Desde os meus 13 anos, quando eu fui morar em São Paulo, eu já comecei a trabalhar com pintura em tecido. Há poucos anos atrás, eu comecei a trabalhar com porcelana e tudo em cores, né? O meu trabalho era em cores. Mas, quando eu conheci a Josefina Gonçalves, ela me ensinou a gostar de tela, a trabalhar em telas, né? Então, o meu trabalho agora está sendo praticamente em telas. Eu me apaixonei, né? Prazeroso. Prazeroso, muito prazeroso. O evento segue até o fim do mês. Para a arte, sempre é bom estar sendo vista pelo público, estar sendo visitada. Então, e um espaço desse maravilhoso, que nos recebe, nos convida e recebe e presenteia ao seu público uma exposição com mais de 40 artistas, é para a gente comemorar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?